Apenas clubes licenciados poderão participar no Moçambola 2020. A informação foi avançada na manhã de hoje por Feisal Zidat, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, durante a conferência de imprensa trimestral do organismo. Clubes que não forem e que não estiverem licenciados. Meus senhores, estamos a falar isto aqui. E clubes que não forem licenciados aqui na Federação Moçambicana de Futebol não vão participar no Moçambola. Mas não vão mesmo. Vamos ter dez clubes, oito clubes. Só estes oito clubes é que vão participar no Moçambola. Vamos dividir o trigo do jogo. Amigos, amigos, negócio a parte. Clubes que não forem licenciados e que não estiverem licenciados não vão participar no Moçambola. No momento, apenas três clubes nacionais têm a sua situação regularizada. Passa a ser obrigatório o uso do sistema online para a realização de todas as inscrições dos atletas a partir de 1 de julho do ano em curso, informou a FIFA. A agremiação que gera o futebol no mundo já vê avançado no ano-findo que todo tipo de registros como inscrições e transferências seriam efetuadas no sistema online. O que nós pedimos aqui, todos os atletas que estão nos clubes desde o futebol feminino, estamos a falar do futebol de sal, futebol de praia iniciados, juros, juvenis, pedimos que possam inscrever neste programa do FIFA Ponecto via sessões provinciais. Nós temos clubes também que estão no Moçambola, já tem o FIFA Ponecto, mas só estão registrados equipas atletas sessões. Nós queremos que eles deixem mais para baixo para inscrever todos os atletas. O marítimo do moçambicano Zainadine Júnior perdeu frente ao portimonense por 3 bolas a 2 e compromete a sua manutenção na liga portuguesa de futebol. No jogo, eletrizante Tabata aos 24 minutos, converteu o primeiro para a equipa da casa e aos 39 minutos, Morte ampliou para 2 bolas sem resposta. Na etapa complementar, Pinho aos 52 reduziu para a equipa do moçambicano, mas Aikman aos 58 matou a esperança da equipa de Funchal que tudo fazia para chegar ao empate, fazendo o 3-1. E nos 90 mais 4, Pinho fez o 3-2 final. Assim, o marítimo mantém os 28 pontos junto com os passos de Ferreira, o que pode custar a sua manutenção na primeira liga portuguesa de futebol. Se for que se muda a religião, eu na verdade, eu não estaria aqui como sou moçambicano. Está me doendo, está me doendo, está me doendo. Eu não sei por que eu gosto do futebol. O meu coração está me doendo, porque eu não sou como futebol. Eu não sei, pá. Eu não sei. Meu irmão, eu gastei por estar aqui. Foi um investimento isso aqui. Estou aqui, mas nunca ganhei. Estou aqui desde que se inaugurou este estado aqui. Estou aqui, mas nunca saí feliz. 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 Estou aqui, mas nunca saí feliz.